E aí galera, quem gosta de funk ao vivo, desde a Tarengue, número 1 aqui da região, Queixadar, Ceará, mais uma vez partindo na frente. Trouxemos aí aqui para a cidade já as novidades, novidades primeiro passam por aqui. A MPC, a rapaziada aqui gosta de MPC, aí trouxemos aqui para a rapaziada CDJ, a galera gosta de mixar CDJ, os programas, Samplitude, agora mais uma novidade, iPad 2, Sampliando ao vivo no iPad, certo? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui para quem gosta de funk ao vivo. Na CDJ eles culatam, na MPC eles tremecem, agora o DJ jacaré toca ao vivo no iPad. Eita porra! Daki Matador Na CDJ eles culatam, na MPC eles tremecem. Agora o DJ jacaré toca ao vivo no iPad. Eita porra! Daki 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 Matador Valeu galera, se gostam de funk ao vivo, iPad 2 agora é assim. Desde jacaré, dia do Silvio e Ativeira, foi o primeiro da região aí a lançar iPad 2 aqui em Quixadar. Tchau! Tchau!